Bem-vindos ao canal, vamos a mais um vídeo. Hoje é dia de viajar, nós vamos de Jericoacoara, no Ceará, para Guarulhos, em São Paulo. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha. Mais um Trip Report. Esta viagem começa, na realidade, aqui na vila de Jeri, no município de Dijoca. O transporte é feito com um transfer de cooperativa, em caminhonetes privadas. A gente vai até o aeroporto de Jeri, que fica no município de Cruz. E de lá, um voo de aproximadamente 3 horas e 15 com a Gol. Vamos ver como é que é a viagem até Guarulhos, partindo de Jeri. Não, não. O que é isso? Eu acho que não é mais fácil ver o que é isso aí. A nossa avião já está amanhã. Vocês vão de azul? Ah não, a nossa avião. Veja aí. Azul amanhã. Amanhã eu vou morrer. Ah, isso. É preciso. Depois de um trajeto de aproximadamente 40 minutos, da vila de Jericoacoara, que é no município de Chijoca. Trajeto feito pela beira da praia, enfim. Trajeto bem rústico. A chegada no aeroporto, o aeroporto novo, que foi inaugurado em junho de 2017. Atualmente operam aqui a Azul para Belo Horizonte, Viracopos e Recife, voos alternados dia de semana, e a Gol para Guarulhos. O aeroporto para a região é muito legal, é amplo, novo, né? Existe aí a intenção de internacionalizar ele, em breve, para voos charter. O que vai dar, com certeza, um outro up para a região de Jericoacoara. Pinaris. Pinaris. Aqui a área do desembarque, uma lanchonetezinha, locadora de carro, e aqui é uma parte que o transfer fica lotado quando chega voo. Não tem ar-condicionado, mas é bem ventilado. Uns painéis grandes aqui mostrando os locais nos pontos turísticos da região. Um balcão de táxi, tudo por cooperativa aqui, muito tranquilo. Parte de embarque, acessa a sala de embarque, lá dá pra ver o raio-x. Lojinha da Azul. E aqui os balcões das duas companhias que operam atualmente, a Azul e a Gol. Agora como só sai o voo da Gol, o balcão check-in cheio. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? A bagagem despachada de vocês em algum momento fica desacompanhada aqui no aeroporto? Não. Alguém estranho pediu para vocês da varial? Não. Na bagagem de mão de vocês, contém o objeto confrante, confrante? Não, tudo certo. Algum índice de artigos perigosos que a Gol não transporta? Não. Nenhum. Tudo certo. Só nós. Ha, 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 ha. Vai ser 69 pra cá três, né? É só vocês precisam ver esse zíper aqui mesmo pra colocar lá pra 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 lá. Nesse momento vocês estão nos assintos 11A e 11B nos dois trechos. Vocês gostariam de adquirir os assintos coruais que for? Não, obrigado. É isso mesmo? O despacho foi até o destino final, Floripa? Isso, vou fazer a conferência aqui agora. Beleza. Vou tirar a foto. Vai. Não, não, não. Só fazendo a conferência aqui, uma bagagem para Florianópolis São Luís Carlos e uma bagagem para Florianópolis São Luís Carlos, tá bom? Beleza. É, comparecimento máximo à sala de barco é até 13h30. Assintos tanto nesse trecho como no próximo trecho, assintos 11A e 11B, tá bom? Só grifar aqui pra vocês. Portão de barco é portão único, tá bom? A sala de barco... Ah, é cartão único também agora? Positivo. Cronomia de papel. Show de bola. Com certeza. Valeu. Valeu. Tchau. Esta é uma das novidades, o cartão de embarque com conexão, cartão único. Um azul que chega hoje de Belo Horizonte e o Guarulhos da Gol, que é o que nós vamos embarcar. E o legal aqui são esses umidificadores. Tem vários por aqui. O fundo tem mais três. E aqui é a sala de embarque. Um azul pra Confins. Ali um 190 ou 195, não dá pra ver daqui, até porque eles são bem parecidos. E esse é o Gol que vai nos levar pra Guarulhos, nessa primeira perna da viagem. Depois um destino final até Florianópolis, mas esse informe de voo é até Guarulhos. A sala é ampla. Aqui é o embarque do Gol, aqui já tem os apressados cheios de bichinhos. O legal aqui na sala de embarque do Gerico Aquara é que tem um painel que a princípio, olhando de longe, é só Geri. Mas aí chegando mais perto, na realidade são papeizinhos de lambretes com cola, né? Em que as pessoas deixam uma mensagem muito bacana, muito bem bolada. Aqui ó, tem um protesto aqui ó. Pagar cinco reais por dia e não saber pra onde vai o dinheiro. A questão do Brasileste, cinco reais que tá falando no bilhete é da taxa de preservação ambiental de cinco reais por dia por pessoa. Mas muito legal. E aí tem um porém, a questão do aeroporto novo. Tem vários papéis desses que estão em branco ainda, ou seja, esperando uma mensagem. Mais um protesto, mas enfim, a maioria elogiando o passeio. Legal. Diferente. Senhora Senhora Tudo bom? Tranquilo? Muito obrigado pela viagem Multifunção Valeu irmão, até a próxima O pátio aqui do aeroporto bem grande A aviação geral lá tem um Phenom 200 Um Pilatus Um PC-12 Aqui o Ibraera Esse que vai para Da Azul que vai para Confins A pista aqui tem 2.200 metros A pista tranquila Para a operação E ali o 737-800 Da Gol Carpo do pushback pronto Trator do pushback Do 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 Bom dia. 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 Obrigado. Obrigado.